Bom dia a todos, meu nome é Renata Geronfinotti, eu sou biomédica e perfusionista do Centro do Coração da Criança, Cardiopé de Brasil e São José do Rio Preto e vou apresentar o artigo sobre a inflamação induzida pela SEC, isquemia miocárdica e lesão de reperfusão que estimula um acúmulo de mersolúvel. Então, esse artigo, ele foi publicado neste ano, né, de 2021, por Amanda Becker e seus colaboradores e eles pertencem à divisão de medicina intensiva do Hospital N. Robert Lui, de Chicago. Para a gente fazer uma breve introdução, né, sobre o projeto, sobre o artigo que vai ser apresentado, a gente deve lembrar que as cardiopatias estão entre as cinco principais causas de mortalidade e morbidade nos Estados Unidos. As doenças arterioscleróticas, infarto de miocardio, não são comuns em pacientes pediátricos, né, mas já as cardiopatias congênitas, sejam elas cianogênicas ou acianogênicas, submetem esses pacientes ao uso da circulação extracorpórea. E a SEC, ela expõe os pacientes a períodos de isquemia, de inflamação e de lesão de reperfusão, que prejudicam a função cardíaca no pós-operatório. Bom, então, para a gente entender melhor um pouco sobre os biomarcadores, o mersolúvel, a gente tem que começar pensando no que são os biomarcadores, né, moleculares e alvos terapêuticos. Eles são necessários para prever e reduzir mortalidade e morbidade aos pacientes. Então, quando a gente pensar em biomarcadores, nós vamos sempre imaginar uma mesa e essa mesa tem uma borracha, só que eu não sei em qual local exato essa borracha se encontra em cima da mesa, se é na lateral direita, na lateral esquerda, ao centro. Então, esse biomarcador vai se ligar a essa borracha e vai me sinalizar aonde essa borracha ou, no nosso caso, a nossa inflamação está acontecendo. Então, o mersolúvel, a gente vai ouvir isso bem, então vai ser a sigla S-MER, pode oferecer utilidade clínica como um biomarcador da inflamação que é produzida durante a circulação extracorpórea. Esse estudo está vendo em pacientes pediátricos, só que essas lesões de isquemia miocárdica já são vistas, uma concentração aumentada do MER, que já foi constatado em adultos. Falando ainda sobre o MER, que é o nosso objeto maior de estudo aqui, tá? Ele é da família tirosinoquinase de receptor TAM. Então, nessa família existe o tiro-3, o AXL e o MER. E eles são, na verdade, a chave para a depuração de células apoptóticas. Bom, então essa família TAM é composta por esses três elementos e eles são responsáveis, então, quando a gente fala de depuração de células apoptóticas, eles estão responsáveis pela limpeza dos resíduos provenientes dessas células mortas. O próton congênio tirosinoquinase, MER, é uma enzima que, em humanos, ela é codificada pelo gene MER-TK. Esse MER-TK é regulador-chave de processos celulares críticos, como proliferação, diferenciação celular, celular, sobrevivência celular, migração e controle do ciclo celular. Por isso ele é utilizado nesse estudo, porque ele se liga à inflamação e, na verdade, ele acaba sinalizando essa inflamação pela circulação extracorpólica. O presente estudo, então, foi analisado 24 pacientes, no período de abril a outubro de 2019, entre o nascimento e os 19 anos de idade, portadores tanto de cardiopatias cianogênicas, quanto as cianogênicas. Então, esse estudo apresentou comparação das características do paciente, dos dados da SEC e dos dados pós-SEC, pós-operatório. Foi investigada a mudança nessa concentração do MER solúvio em resposta à isquemia miocárdica e à lesão de reperfusão em pacientes pediátricos. O objetivo principal do estudo era verificar a concentração de MER se ela muda em resposta à isquemia miocárdica e à lesão de reperfusão em pacientes pediátricos. E um segundo objetivo seria correlacionar essa mudança da concentração do MER solúvio aos dados específicos do paciente no pré e pós-operatório. Quanto aos métodos, amostras de sangue, tanto pré quanto pós-SEC, foram coletadas. Essas amostras foram coletadas de 30 a 60 minutos antes da circulação extracorpórea e 30 a 60 minutos depois da circulação extracorpórea. Para quê? Para que essas amostras foram submetidas ao teste imunoenzimático de ELISA para constatar a concentração do MER solúvio e do AXL solúvio. Por que eles usaram esse AXL como comparativo do MER solúvio? Na verdade, eles são da mesma família, como a gente já falou anteriormente, e eles têm uma semelhança estrutural. Então, foi escolhido como se fosse um controle para mostrar a especificidade na produção de MER solúvio por lesão de isquemia miocárdica e reperfusão induzida durante a circulação extracorpórea. A primeira tabela, na verdade, ela vai nos mostrar a casuística dos 24 pacientes. Então, aqui nós temos os 24 pacientes selecionados, tá? Há uma coluna que fala o sexo desse paciente, né? A idade em dias, o tipo de cardiopatia, né? O tipo de operação, o tempo total de circulação extracorpórea e o tempo total de clampeamento aórtico. Depois do clampeamento aórtico, a gente vai ter a lesão de reperfusão que acontece nos pacientes submetidos ao clampeamento aórtico. E se foram usados esteroides ou não. Então, aqui nós temos, então, os 24 pacientes analisados. A variação é de 4 dias de vida a 19 anos, tendo ele 12 homens e 12 mulheres e com um número um pouco aumentado, maior, né? De cardiopatias cianogênicas foi observada nesses casos. Eu gostaria de chamar a atenção pra vocês de mostrar a heterogeneidade desse estudo, né? Desse grupo. Ó, vamos pegar aqui o paciente 7. Ele foi submetido a 188 minutos de circulação extracorpórea e 155 minutos de clampeamento aórtico. Vou compará-lo com o paciente 17, que teve uma circulação extracorpórea de apenas 24 minutos e 16 minutos de clampeamento aórtico. Então, mostrando que esse grupo é bastante heterogêneo, né? E que eles são comparados depois com eles mesmos. Bom, a tabela 2, então, do trabalho, ela vai nos mostrar as medidas de MER solúvel e de AXL pré e pós circulação extracorpórea. Esse é um estudo pareado, onde se compara o paciente com ele mesmo. Então, olha aqui, vamos ver o nosso paciente 7. Ele teve uma mensuração, né? Uma medida de MER solúvel pré de 6.127 e de pós 8.947. No paciente 17, olha aqui, nós temos um MER solúvel de 1.572 e pós de 1.802. Isso acontece também com o AXL, tá? Que também tem uma variação diferente com o tempo de circulação extracorpórea e clampeamento aórtico. Eu só gostaria de ressaltar aqui que nessa tabela eu coloquei essa anotação, porque a diferença nesse primeiro paciente entre a concentração de AXL solúvel pré e AXL solúvel pós não é menos 9, e sim menos 4.720. Feito com um erro de vegetação ou alguma coisa nesse sentido. Quanto, então, aos resultados. Então, aqui, na figura 1A, eu tenho o gráfico de pontos, como se ele estivesse utilizando um gráfico de coluna. O interessante aqui é que, quando se faz um gráfico de pontos, é como se eu tivesse uma coluna de vidro e conseguisse enxergar por ela. Então, eu sei exatamente como se esse vidro fosse transparente e eu consegui observar exatamente onde os 24 pacientes estão. Ele também utilizou a média e o desvio padrão. E, nesse caso, as concentrações foram medidas antes e depois da SEC, antes e depois da SEC, as concentrações de MERS solúvel e para todos os 24 pacientes do estudo. Então, aqui nós temos exatamente as 24 bolinhas representando os 24 pacientes do estudo. para todos os 24 pacientes. Aumentou em média, teve um aumento de 1.625, essa medida é em picogramas por ml, e um P de 0,02%. Então, aqui houve uma diferença significativa que é mostrada por esse asterisco aqui, que não é um paciente. Isso é um asterisco que foi colocado para a gente mostrar a diferença significativa. Na figura B, então, nós temos um aumento de MERS absoluto nos 17 pacientes e não nos 24. Por quê? Apenas em 17 pacientes, não pode nem se falar apenas, mas em 17 pacientes, houve um aumento na concentração de MERS solúvel de 3.802.000 picogramas por ml para 6.327 picogramas por ml, um aumento de 2.525 e um P de 0,001, mostrando também que houve uma diferença significativa. Nesse caso, quando comparados aos pacientes adultos, de estudos prévios, de estudo prévio que foi feito em adultos, essa isquemia miocárdia dos pacientes submetidos à circulação extracorpórea, nos pacientes pediátricos, tem um aumento de 1,9, 1,9 vezes maior nesse grupo de pacientes aqui, dos 24 pacientes estudados. Com relação à figura 2A, ela está demonstrando a diminuição absoluta na concentração de MERS solúvel. O que acontece aqui? Eu tinha 24 pacientes e três desses pacientes tiveram, ao invés de um aumento, uma diminuição com queda de 1.251 picogramas por ml e um P de 0,124. Então, esses três pacientes ficaram fora daquele crescimento do MERS solúvel ao final da circulação extracorpórea. E a figura 2B está mostrando quatro pacientes dos 24, onde a gente não teve alteração do MERS. Então, uma diferença de 43 picogramas por ml. E eles falam que eles não consideram abaixo de 100 picogramas por ml mudança, porque pode ser a própria mudança do teste de ELISA que foi realizado nessas pacientes. Agora, essa figura está mostrando a concentração do AXL solúvel. Então, os 24 pacientes que foram submetidos ao mesmo teste, eles tiveram um AXL pré de 43.624 e um AXL pós de 38.784. Aqui é nanogramas por ml. Então, o que acontece? Eles foram submetidos para avaliar a especificidade da produção do MERT-K por inflamação produzida pela SET. Então, foi colhido, teve um P de 0,163. Não houve diferença ao contrário do MERS solúvel. Nesse gráfico, existe um paciente que está fora da curva, vamos dizer assim. Então, nesses casos, casos, o ideal seria demonstrar o gráfico tipo ladeira, que seria a melhor opção para saber aonde esse paciente está saindo e aonde exatamente ele está chegando nesse pós-bypass. Análise de regressão linear e coeficiente de correlação foram usados para examinar mudança absoluta na concentração de MERS solúvel, tempo de SEC, pintamento, idade do paciente, ventilação mecânica, uso de inotrópicos e tempo de unidade de terapia intensiva. Análise de teste T não pareadas foram usadas para analisar a mudança absoluta na concentração de MERS solúvel e o sexo, o tipo de cardiopatia e a administração de esteroides pré-sec. Nesses dois casos, nenhuma diferença significativa foi encontrada. Quanto à discussão, então, o MERS aumenta em pacientes pediátricos pós-isquemia miocárdica e lesão de reperfusão. Um aumento significativo foi observado em 71% dos pacientes. O aumento do MERS solúvel está relacionado ao aumento de citocinas inflamatórias, principalmente a interlocina e os fatores de necrose tumoral. O aumento de MERS solúvel gera um ambiente que favorece a inflamação, podendo comprometer a recuperação pós-cirúrgica. O MERS-TK, ao contrário do AXL, é especificamente sensível à inflamação induzida pela SEC. As análises em pacientes pediátricos validam os resultados obtidos anteriormente em roedores e adultos. A SEC induz esse processo inflamatório sistêmico, seja por trauma, por lesão de endotélio, por ativação de cascata de complemento e ativação da cascata de coagulação. Algumas limitações foram descritas nesse estudo. A primeira delas são a variação nos tempos de processamento. para não ter gasto laboratorial, o que eles faziam? Eles colhiam essas amostras, deixavam armazenadas até ter um certo número de amostras para poder utilizar um único reagente laboratorial. Então, muitas dessas variações por tempo de processamento, por ficar armazenada muito tempo, pode ter gerado algum grau de erro na correlação do MERS solúvio e do AXL. O tempo sec de curto, sec curto, ele fornece uma degradação do MERS, por quê? A vida longa do MERS, a vida útil do MERS, ela é de 72 horas. Então, como o tempo de sec foi de no máximo 98 minutos, esse tempo de degradação do MERS pode ter sido prejudicado. Outro limitante que é muito complicado de se tirar durante a circulação extracorpórea é a hemodiluição. O paciente submetido à circulação extracorpórea, seja qualquer um dele, ele sofre graus de hemodiluição porque a gente coloca o sangue dele, a volemia dele misturada com o perfusato, que é o volume que fica na circulação extracorpórea. Então, essa hemodiluição também pode ter afetado nos resultados do estudo. O que é uma variação bastante interessante, eles usam um filtro, um filtro de linha arterial, um filtro de sangue, podemos dizer assim, que filtra partículas inferiores a 65 mil quilodaltons. Só que a gente tem que lembrar que o peso molecular do mersolúvel é 65 quilodaltons e do AXL 80 quilodaltons. Será que esse AXL não sofreu um aumento no pós-sec porque foi filtrado por esse filtro? Isso é uma coisa que terá que ser estudado mais aprofundado. A população heterogênea do paciente e as lesões. Como eu falei para vocês, as cardiopatias graves com cardiopatias mais fáceis de terem tratadas foram descritas naquele gráfico onde eu mostrei para vocês o paciente 7 e 17 onde o tempo de circulação extracorpórea e pensamento teve uma mudança heterogênea. Não foi tempos parecidos de circulação extracorpórea. O MERS então pode ser utilizado para identificar problemas no pós-operatório para se fazer essa afirmação nós precisamos de estudos mais aprofundados por conta de todas essas limitações. Classificação então do tipo de pesquisa quanto a característica intrínseca dela né ela é quantitativa que tem como objetivo medir mensurar através de dados numéricos quanto a característica do ambiente ela é de campo porque houve uma observação minuciosa do objeto né quanto a característica do ambiente como ela é de campo ela é de descrição e quase experimental e quanto a temporalidade ela é uma pesquisa longitudinal com direção lógica natural prospectiva contemporânea e sendo prospectiva contemporânea ela parte num desenho de descrição e quase experimental quanto a finalidade né da pesquisa ela é uma pesquisa de avaliação de prognóstico já que ela colheu a a concentração mediu a concentração dimer solúvel pré-sec e pós-sec essas são as referências bibliográficas muito obrigada então participando mais uma vez aqui da Cardiopédia Brasil centro do coração da criança centro do hospital da criança e maternidade em São José do Rio Preto nós vamos fazer alguns comentários da metodologia sobre esse artigo que é a inflamação induzida pelo bypass cardiopulmonar isquemia miocária que é a lesão de reperfusão tudo isso estimulando o acúmulo do MERS solúvel veja eu vou chamar atenção dentro da análise de dados que aqui tem bastante informação importante foi determinado um tamanho amostral hoje tamanho amostral mínimo de 20 pacientes já foi falado aí de ser um número pequeno de pacientes geralmente a gente está acostumado com 100 200 500 pacientes nos multicêntricos milhares de pacientes porque ele usou só 20 bom aqui aqui vem a explicação ele ele fez uma coisa bastante certa que é partir do início do trabalho de calcular o tamanho da amostra como é que se faz para calcular o tamanho da amostra tem que determinar qual é o erro alfa que você aceita correr geralmente na área da saúde o erro alfa é de 5% ou seja 0,05 o nível de 005 é o erro que a gente aceita correr e dizer que as coisas são diferentes quando na verdade elas são iguais mas se o erro for menor do que 5% o P no caso for um P menor que 005 eu admito que as coisas são diferentes porque o erro está muito abaixo está abaixo do que eu determinei se eu determinei um erro de 5% e o meu P deu 004 tudo bem eu vou dizer as coisas são diferentes mas é claro que sempre existe um erro inato lá se esse erro está abaixo de 5% é aceitado quando é uma coisa muito mais rigorosa por exemplo como sempre dou exemplo de um estudo de astronomia que você vai enviar uma nave para um lugar distante um erro de 5% seria muito alto então se estabelece um erro alfa de 1% de 0,1% de 001% então quanto menor o erro alfa mais rigor tem no estudo mas na área da saúde é normalmente aceitável o alfa de 0,05 ou seja um P de 5% e um P de 0,05 ou seja um erro alfa de 5% agora o que chama atenção aqui é o power geralmente a gente não vê essa citação um power de 99% que é o power power é o poder o poder do teste o poder do teste geralmente na área da saúde ele tem que ser maior do que 80% então um poder de 99% está bastante forte porque o que sobra do 100% é o erro beta então o erro alfa é muito falado 5% o erro beta quase ninguém fala o erro beta é o erro que a gente aceita correr de dizer que as coisas são similares quando na verdade elas são diferentes é o oposto do erro alfa então aqui ele está dando um erro beta de 1% o erro beta aceitável pode ir até 20% então é bem 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 rigoroso e com isso usando o erro beta de 1% o erro alfa de 5% e sabendo uma estimativa do que aconteceria com o MERS pelos dados da literatura quanto é uma diferença esperada você tem uma fórmula que te dá o tamanho da amostra então o tamanho da amostra que ele calculou o tamanho mínimo foi de 20 pacientes e ele utilizou 24 então do ponto de vista de cálculo da amostra está ótimo 24 pacientes ele pegou teria que pegar no mínimo 20 então está tudo certo o problema é que ele pegou 24 muito heterogêneos como já foi falado aí de recém-nascido até 19 anos de cardiopatia C e A até transposição completa e a cianótica para cianogênico e a cianótica então obviamente fica muito difícil comparar grupos assim o único benefício a favor dele é que ele fez o teste como está escrito aqui two-tailed ou seja bicaudal pareado teste T pareado isso ajuda muito aquela pergunta até que a Bruna fez se não teria que ajustar a idade a gravidade da doença tudo isso quando você faz um teste pareado essas coisas reduz muito esse problema por quê porque quando está comparando um grupo com outro o ideal é que ele seja o mais parecido possível e que a única diferença seja o tratamento que foi feito o procedimento que foi feito então se eu vou comparar um caso clínico uma evolução clínica um tratamento clínico com tratamento cirúrgico o grupo do tratamento clínico tem que ser o mais parecido possível com o grupo do tratamento cirúrgico tem que ter idades parecidas o gênero similar quantidade de cianogênico num e no outro é igual os pesos parecidos por quê? a única diferença vai ser a abordagem um operou outro não operou mas quem é o mais parecido possível com o grupo controle é a própria pessoa se a própria pessoa fez o pré e fez o pós a única diferença foi o procedimento o resto é tudo igual é a mesma pessoa é a mesma idade é o mesmo gênero é a mesma glicemia é a mesma prematuridade ou não é tudo igual a não ser o procedimento então o fato de fazer pareado e de ter calculado o tamanho amostral pré são pontos positivos para o trabalho então fez certo o tamanho da amostra fez pareado então até aí está tudo bem ele fala que faria regressão linear correlação nada disso aqui foi feito ele não fez correlação linear não mostrou aquele valor do R que a gente falou na reunião anterior não fez correlação de Pearson nem de Spearman então isso aqui ele não fez e então basicamente é isso tem pontos positivos no cálculo da amostra no erro alfa erro beta fazer pareado mas a amostra heterogênea não podia ser heterogênea assim para esse processo porque a importância é a gravidade é o tempo de isquemia o tempo de extracorpórea são coisas que essas que vão ser influentes no trabalho e ele não levou isso em consideração na seleção dos casos 20 pacientes está certo usou um poder muito bom fez teste pareado mas não fez correlação então aqui uma explicação mais detalhada do erro alfa e do erro beta sempre que a gente faz um estudo qualquer ou alguma medida não precisa ser um estudo científico você vai medir um comprimento de um objeto vai pesar tudo tem erro todas as medidas que se faz tem um erro né um erro aleatório ou um erro sistemático o erro aleatório é o erro de você fazer medida e por algum motivo não especificado dá um pouquinho diferente vai medir um milímetro a mais um milímetro a menos dois milímetros a mais você vai fazer uma média de algumas medidas e tem também os erros sistemáticos a sua régua está descalibrada então tudo vai dar errado a balança está descalibrada tudo vai dar errado não tem erros sistemáticos e erros aleatórios mas de qualquer forma sempre existe erro em qualquer medida por isso que se padronizou aqui como analisar isso então se eu estou fazendo um estudo comparativo um grupo contra outro no caso aqui o pré contra o pós a ideia é que vai haver diferença entre os grupos né se houver diferença eu vou vai dar um p menor que zero zero cinco eu vou rejeitar o h0 lembra o h0 sempre diz que não há diferença entre os grupos e o h1 diz que há diferença entre os grupos então a padronização é em relação ao h0 eu aceito o h0 a minha conclusão é não há diferença entre os grupos eu rejeito o h0 conclusão é há diferença entre os grupos mas como eu disse sempre tem um erro pertinente ao experimento em todo o experimento então se eu aceitar o h0 eu concluí pelo meu p que o p é maior que zero zero cinco eu vou falar eu aceito o h0 não há diferença entre os grupos se no mundo real na realidade que é difícil de você saber qual é o real se na realidade não há diferença entre os grupos ou seja h0 é verdadeiro eu acertei tem um acerto aqui a primeira casinha mas se eu aceitar o h0 concluir que não há diferença entre os grupos mas na verdade existe esse erro chama erro tipo beta é o erro 2 ou tipo beta esse erro tipo beta ele não pode passar de 20% e o erro alfa não pode passar de 5% por outro lado eu rejeitar o h0 então o p deu bem baixinho eu falo então há diferença entre o grupo os grupos são diferentes mas lá no mundo real isso é errado foi um erro do teste e na verdade eles não são diferentes esse é o erro alfa então o erro alfa é o erro que eu aceito correr e dizer que as coisas são diferentes quando no mundo real elas não são e sobrou aqui no cantinho quando eu rejeito o h0 eu digo as coisas são diferentes e no mundo real realmente elas são diferentes acertei tá veja o poder do teste é esse esse quando você diz que que há diferença e realmente há no mundo real é o poder então o poder ele deve ser o complemento do erro beta se o erro beta é 20% o poder mínimo tem que ser 80% no caso ele pôs um poder de 99% então se der diferença você tem uma grande certeza que é diferente mesmo e o erro beta é bem baixinho de 1% então guardem isso erro alfa sempre é bom dizer quando vai fazer o trabalho já qual é o erro alfa que você aceita correr qual é o erro beta que aceita correr por quê? porque se não der diferença no fim do estudo se der um 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 P alto um P de 0,35 um P de 0,50 0,80 a conclusão sua se você não definiu o erro beta e o consequentemente o poder do teste pode ser que não deu diferença porque o poder está muito baixo ele não tinha poder para fazer aquela afirmação por exemplo um poder em vez de 80 até um poder de 65% se a amostra for pequena e não houver diferença entre os grupos não dá para saber se não há diferença realmente ou não houve diferença porque a amostra está pequena o poder está muito baixo teria que aumentar o tamanho da amostra então o fato dele ter dado o poder e ter calculado o tamanho então deu garantia de a gente não incorrer nessa 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 falha ok entender bom nas tabelas sempre lembrar que a gente às vezes vê vírgula em inglês é sempre milhar então aqui é 3 mil 10 mil 7 mil 7 mil e ele curiosamente ele não ordenou os pacientes por diagnóstico por idade ou por sequência de aparecimento ele ordenou pela pela diferença entre o pré com o pós então vocês vejam o caso 1 que ele chamou de 1 teve 7 mil de diferença o outro 5 mil 5 mil 3 mil 2 mil 2 mil e vai assim até lá embaixo até ter os casos que houve aumento do MER do SMER e a mesma coisa ele fez para o para o AXL tem esse erro aqui que a Renata já chamou atenção 52 mil menos 47 mil tinha que dar mais 5 mil deu um valor menos 9 aqui que não tem sentido algum doutor Braille ele chamava da décima terceira badalada se você ouve um relógio batendo lá no sino ele bate 13 vezes e fica cria um problema é a décima terceira badalada porque o normal máximo 12 se bateu 13 você perde a confiança em tudo que horas são e será que errou só agora será que quando bateu duas era duas mesmo não era três então sempre esse problema da décima terceira badalada que um dado que é relevante se eu for fazer as contas falando em nove aqui vai mudar toda a minha média todos aqueles pontinhos muda tudo então sempre ter um rigor de olhar direitinho as diferenças para não ter desconfiança na planilha a Renata checou os outros aqui não achou não tem mais erro também deu uma outra olhada não tem mais erro mas isso aqui fica gritante 52 menos 47 nunca vai dar menos 9 bem então esse menos 9 tem que chamar e esses gráficos aqui que ele chamou lá no início de correlação não são gráficos de correlação gráficos de correlação é o scattergrama você põe no eixo x é um número no eixo y é outro número e a função é o x prever quanto vai ser o y a pediatria é muito usada para a idade por exemplo prever o peso então o peso é a idade vezes 2 mais 8 ou coisa similar a altura é a idade vezes 5 mais 80 então sempre correlação é para o eixo x prever o eixo y isso aqui não é correlação isso aqui é um gráfico de barra de coluna aliás o gráfico de coluna tem a no eixo x a variável qualitativa então no caso aqui são os valores antes do bypass e a condição pré-bypass e aqui a condição pós-bypass então o eixo x estamos com variáveis qualitativas e o eixo y a variável quantitativa que valores nós tivemos só que é um gráfico de barra mais refinado porque até a Renata falou de parecer uma coluna de vidro você está vendo dentro da coluna quando você faz um gráfico de coluna isolado vai ter uma coluna aqui vai parar lá no 12 mil e você não sabe os valores que estão lá dentro será que está tudo lá em cima perto do 10 a 12 mil será que está tudo embaixo e só um lá em cima porque o gráfico de coluna ele pega do menor até o maior e não mostra os valores esse aqui é um gráfico de pontos então gráfico de pontos mostrando a distribuição e ele também detalhou mais que ele colocou a média que nesse caso está 4 mil aqui em torno e o desvio padrão então mostrando quanto quantos casos estão fora do desvio padrão mostra que houve diferença entre o grupo e outro e a direita aqui ele mostrou só os que subiram mas esse gráfico ele tem vantagem também mas está incompleto no seguinte sentido você não sabe quem aumentou só olhando aqui eu não sei se esse caso que tinha 12 mil no pré ele foi para 14 mil no pós ou eventualmente ele caiu aqui para 2 mil os melhores gráficos para ver quando é pré e pós são esses gráficos aqui que chama gráfico de ladeira o gráfico de escada você tem no eixo x o pré que é um exemplo não é o caso é um exemplo da literatura tem o pré os valores do pré e os valores do pós então esse aqui era 2 pontos foi para 4,5 esse aqui era 0 pontos foi para 3,5 o outro lá era 6 caiu para 0 então fazendo assim gráfico de ladeira eu saberia com mais detalhes veja aqui que às vezes pode ser confuso tem gente subindo gente descendo gente na horizontal o gráfico de ladeira te dá uma ideia se a tendência é realmente de subir então eu veria aqueles 17 subindo veria os 3 ou 4 caindo e o restante que ficou estável então dá uma ideia melhor para se estudar isso então em resumo do trabalho é ele eu considero também que ele tem essa falha porque ele não ele chamou atenção para o biomarcador a possibilidade é uma coisa boa então sempre é bom realmente ter algum marcador quanto mais marcador tiver melhor troponina é excelente marcador quanto mais você tiver mais proteção você vai ter para o paciente só que a amostra não é não dá para comparar de jeito nenhum cianogênico com a cianogênico é cardiopatia benigna com cardiopatia grave né então como é que vai tirar depois a média disso aí se eu operasse só cia vai dar uma média se eu operasse só transposição deve dar outra provavelmente né então tem essa falha ele chama atenção para o processo mas ele não é aplicável teria que desenhar um estudo novo né então vamos estudar só as cardiopatias cianogênicas na faixa etária até dois anos no máximo né uniformizar bem a mesma doença tempos similares de pensamento né e aí seria aplicável na clínica né que não dá para aplicar dá para sugerir que sobe que altera o marcador mas agora tem que partir para estudos prospectivos bem 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 delineados né e é importante porque já foi falado a circulação extracorpórea é um endotélio artificial né a gente sabe que o endotélio é um dos maiores órgãos considerado um dos maiores órgãos do corpo é o endotélio né e tem centenas de de atuações bioquímicas que ocorrem lá só para lembrar o óxido nítrico que é muito importante né e e quando vai para 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 o plástico lá para o material sintético da extracorpórea perde tudo isso né não tem essas funções protetoras do endotélio então é um é um assunto interessante você estudar esses 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 processos e lembrar também do do equipamento né não dá para comparar um considerar que aqui vai ter o mesmo alteração que lá se fosse uniforme a amostra mas o equipamento é o mesmo né as alterações que ele vai produzir na no sangue são as mesmas do equipamento de lá né então todos esses vieses tem que ser levado em consideração trabalho fraco por um lado mas bom para lembrar a gente desses detalhes e dar ideia para programar um estudo assim bem mais adequado né calculo o tamanho da amostra como foi mas usar uma população mais uniforme sua amostra mais uniforme porque a dependência não é tanto do do paciente em si mas do tipo de paciente né do tipo de doença né que tem que ser não adianta calcular tem que ser no mínimo 20 tudo bem mas 20 que sejam similares né o fato de fazer o pareado ajuda um pouco mas não resolve o problema o problema maior é a alteração da circulação extracorpórea então se cada um faz um tipo de duração de pensamento de doença os resultados não vão ser uniformes ok ok E...